Olá família, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Se tu é um dos concorrentes do Ministério da Justiça e do INEFOP, eu sei que tu está a se perguntar o porquê há tanta demora para publicarem os resultados provisórios. Então, fique comigo até o final que neste vídeo eu vou te explicar o real motivo que está a fazer com que atrasem com o cenário. Então, se tu é novo no canal, inscreva-se já agora mesmo e vamos embora ao conteúdo. Todos nós sabemos que o concurso do Ministério da Justiça está a caminho de seis meses desde que se realizou os exames. E do INEFOP também está a acontecer a mesma coisa. Então, só para dizer que a ENAP acabou de realizar a segunda chamada de candidatos que não haviam feito provas há meses atrás, no dia 2 de setembro. Conforme ouviram, a ENAP realizou a segunda chamada sem muito antes de publicarem os resultados dos primeiros concorrentes. A segunda chamada decorreu no dia 2 de setembro e a ENAP também publicou na sua página. Então, vamos agora mesmo na página da ENAP para vocês confirmarem esta informação. Aí família, esta é a página oficial da ENAP no Facebook. É esta a página em que eles usam para comunicar tudo o que decorre lá. Agora vamos na informação para vocês lerem. Como podem ver, aqui está. A ENAP realiza a segunda prova do concurso público do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e INEFOP. A Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ENAP, realizou no dia 2 de nove de 2023, a segunda chamada da prova dos concursos públicos do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional INEFOP. Para esta oportunidade de exame, participaram cerca de 300 candidatos nas províncias Duambo, Bié, Uiji, Namíbe, Malange, Huila, Hunene, Lunda Sul, Lunda Norte, Moxico e Kwan do Kubango. Portanto, realizaram a prova os candidatos que concorrem a uma vaga para estas duas instituições e que não puderam efetuar o primeiro exame. Confira as imagens. Conforme eu acabei de explicar, família, está aqui o anúncio que eles fizeram e a segunda chamada decorreu de sábado a domingo e estes são os comentários em que o pessoal fez acerca deste mesmo comportamento da ENAP. Alguém disse, por conta disso é que os primeiros candidatos a realizar a prova acabam por ficar com positivas e os últimos a fazer a prova passam com notas mais altas em relação aos primeiros. É necessário estarem a criar condições de modo que as provas possam ser realizadas num só dia. Os candidatos que fazem depois vão minimamente com ideia de como é a prova. Como podem ver, família, muita gente está insatisfeita. Isso diz que isso é a República do Biolo. É muito estranho. Há tal injustiça no Ministério da Justiça. Conforme podem ver, família, então, isso era tudo o que eu tinha para vos mostrar. Inscreva-se no canal agora mesmo e deixe um like no vídeo. Até a próxima.